Oi, Frá. Oi. Tudo bom contigo, Delice? Tá, tudo certo. Por quê? Eu tava aqui só pensando assim... Onde foi que você comprou o ingresso pra entrar no meu sonho, safadinho? Qual foi aí, Brit? Caraca! Pelo amor de Deus, mãe! Onde é que tu tá? Eu tava te procurando. Tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Gacinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem, sim. Do bingolim do meu marido. Porra, chave. Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que eu tava falando? Aí, né, ô, Frávio... Aí, como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho me desejando com muito desejo. Só no sonho, né? Que na vida mesmo os homens correm. Aí, Frávio! Aí, não sei, cara, de quê? Tinha uma ligação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai. Maruco. Pra esse cachaceiro. Epa, é, aparelho. Cachaceiro não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve. Quem tinha que pegar pesado comigo era você. Mas na hora não pega. Ai, porra. Tá chata, porra. Eu, hein. Eu quero saber quem é que vai pagar essa conta aí. Ué, como assim quem vai pagar a conta? Tu. Baratinho, paga pra ele. Ué, 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, eu não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Bacalhau me amarro. Pena que é caro. Dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Porque aqui, tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te daria de graça. Não, não. Obrigado, viu? Valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, comer teu bacalhau não é oportunidade. Desespero, né? Gracinha. Oi. Por que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tibum? Tô afim de dar um tibum nua pra meu peito fazer igual a âncora. Bater lá embaixo. Ô, mãe! Que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona. Tem que me mandar limpar isso. Não vou limpar porra nenhuma. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do lago Ness. Ai, cruze! Vambora lá pra dentro que eu tive uma ideia. Vambora, ela tá dentro. Eu quero saber por que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vambora. Por quê? Te amo espanhola. Acabou. Ai, mãe. Apareçada, tá? Começa a cantar as músicas que eu gosto pra me coisar. Olha aqui. Eu quero saber por que não tem ninguém lá naquele bar. Eu quero saber se você já levou as louças. Eu quero saber se você varreu essa casa. Não lavei, não. Não varri a casa, não, porque eu tô colando minha unha. Então você para de colar a unha, vai varrer e depois tu cola de novo. Não me olha com essa carinha, não, hein? Você é preguiçosa. Ah, mãe. Ai, eu vou ter que defender a Sara. Sara não é preguiçosa. Ela tá em modo avião, não é, Sara? É, isso mesmo. Meu chinelo vai entrar em modo avião e vai ficar com a galera da turbina. Nossa, que ignorância, né? Tá vendo? Falando assim com essa filha. Buenos dias, família. Buenos dias. Eu tava fazendo? Tava tocando a minha vida. É, a vida mesmo tava tocando? Mãe, você pode arranjar um dinheirinho pra mim, por favor, pra eu comprar um pó compacto que o meu acabou? Usa o pó compacto do imóvel. Porque tem tanto tempo que não se limpa esse imóvel que o pó tá compacto. Arrasta a porra da tua cara na porra do móvel pra ver se dá uma porra de uma maquiada. Nossa! Gente! Mas que caminhão de grosseria, mãe! Uuuuh! 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 Ai, gente! Foi só o Maigo parar em caminhão, a caminhoneira chegou! Uuuuh! Olha aqui, não me estressa, não vou me estressa essa dona. Ô, bota táxi, cara. Tá igual a Brit. Como? Tá dando nada. Ah, olha aqui, ô, Marraia. O teu governo, querido. Eu ando na rua, os homens vão me olhando e me desejando. Desejando morrer. Sem gracinha. Olha aqui, ó. Sabia, Marraia, que até o ramo da corretagem também não tá dando nada. Tá tudo caído. Curioso, meus peitos também estão caídos. Eu tô aqui firme e forte. Eu falei nada com a senhora. Nossa senhora, hein. Pêro visto. A única coisinha alta aqui sou eu, né? O quê? Ai, sabe o que eu penso? Deus, quando me criou, ele pensou assim. Que merda que eu fiz. Ai, querida, tu tá enganada, cara de quê que eu tô ótima? Muito curiosa que você tá ótima, porque o país inteiro tá em crise e você tá tudo nas trevas. Posso saber por que a bonita tá tão feliz, otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Minha querida, eu estou sendo amada. E quando a gente tamo sendo amada, a gente tamo feliz. Chupa invejosa. Chupa? Nossa, eu chupo tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Me mostre, mãe. Não, não tô falando desse negócio. É um outro negócio. Tô vendo. Lá vem merda. O que que tu fala? Maicon, como é que tu fala? Nossa, mãe... Tu tá achando que tá falando com as amiguinhas? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve? O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Calma, que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente, mas saiu o cartãozinho do Homem do Peixe. Vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de quê? Maicon, não tá dando uma dentro. Nossa, gente, o que é isso? Maicon, pela morte que tu vai chamar tua irmã de pir... Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara? Vê se se tem vestimenta? Porra, Maicon! Essa menina é da igreja! Olha, cara, minha ideia é a seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete paguete. Que isso? Pesquete pagu, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro, porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no peixe que paga. Ah, não! Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim, não me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criante. Nossa, não, não, não e não! Maicon, vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou! Que isso? Não! Para, Marraia! Não vou! Tu vai! Tu vai! Gente! Filha, calma, não baba. Tá babando? Cadê o homicinho da mamãe? Tá aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui! Maicon, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Vamos se movimentar? Vamos! Vamos! Vai! Vai! Peraí! Vrá! 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 Aí, ó. Não consegui os peixes. Ih! Como assim não consegui os peixes? Não consegui! Meu Deus, que a gente não conseguiu os peixes agora. Não consegui os peixe agora. Ai, meu Deus, tá chegando o cliente! Improvisa! Improvisa! Canta, canta, canta! Portora brisa, nada a minha bala, que delícia! Hoje eu tô de boa! Portora brisa, nada a minha bala, que delícia! Teve eu cantor! Ye, 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 ye! Ye, ye, ye! Ye, 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 ye... Ye, 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 ye... Tudo bom? Opa! Tudo bem? Como é que vai? Que bom que você chegou aqui ao nosso peixe que paga, não sei se vocês comentaram. Aqui nós trabalha com todos os tipos dos peixes Todas as marcas Tem o tambaqui, tambali e tambacular É bem legal mesmo A gente vai pedir que não pode passar sarrafo A gente tem que pescar com a vara E assim, o peixe, moço O pacu É um peixe que você pega muito fácil Com a vara Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria Não, a norma não mora aqui A norma é do Errua de Trás Aqui sou eu mesmo, agrado Entendeu? Então assim, se tiver com a vara Pode fazer o que quiser Mas só uma perguntinha, cadê os peixes? Peixes voadores, estão voando Daqui a pouco volta Ah, entendi, eu só não quero ir pescar peixe pequeno Peixe pequeno Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito Você tá falando, porque o peixe pequeno O que seria da manjubinha Se ninguém quiser Eu adoro manjubinha, por exemplo Eu também, manjubinha me dá assim, água na boca Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro roubá-lo Eu gosto do roubá-lo O roubá-lo só é perigoso Porque por conta do tamanho Ele te assa o pirarucu Menos, se te mostro o meu pirarucu Você grita Ai, ai Bem me quer Bem me quer de novo Bem me quer outra vez Bem que me quis Ai, meu amor Enfia a língua Oi? Na minha boca E me tira o ar Ô, Brito Loucona Oi, mãe Tá cheio de coisa pra fazer Tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe Que saco Pessoal, eu morro Tem um minuto de reflexão Ih, tô gritando, mamãe Você viu como ela ativa? Peraí Mãe Mãe Pra tu aprender A tu não falar assim comigo não, porra Pega o chinelo pra mamãe Pega aí, Brito Me dá fézinho aqui Me dá fézinho aqui Me dá fézinho, porra Eu não vou porque eu tenho escra-heróis Eu não sou tua empregada Se quiser vem aqui, pega Mãe Pega aí, Geraldo Pega Abusada Caraca, meu irmão Oi, irmão Geraldo Quase acertou no homem aqui, porra Também tá desde a porra do início do episódio Que soltou essa porta do ventilador, porra Ah, pra porra Também lá Ah, porra